Fala galera, beleza? Então só uma dúvida pra vocês rapidinho, vou ter que disfarçar aqui só pra mostrar pra vocês, olha só, tá tudo escrito embaixo em hebraico e em cima tá em árabe só pra mostrar uma coisa pra vocês, pra quem acha que em Israel só tem judeu, não existe árabe, que árabe é banido de Israel e essa coisa toda, não sei o que, papapá, olha só as muçulmanas sentadas no ponto de ônibus e olha aquele árabe ali na frente ali ó e mais muçulmanos vindo, arabão ele ó, e mais muçulmanos vindo aí, tá? então quem pensa que Israel é terra de judeu, tá enganado, tá? que é o que eu já falei em outro vídeo acho que o governo fala que 20% da população daqui é árabe eu boto 50%, porque pelo que eu vejo, a metade do povo aqui é árabe tudo bem que essa cidade que eu tô aqui é Nazaré Nazaré, praticamente todo mundo árabe mas em qualquer lugar de Israel você vê muçulmano à vontade, tá? então, quando a Globo ou qualquer coisa dessa fala mentira que Israel é só terra de judeu, que vive matando tudo que é árabe, muçulmano o problema são os palestinos que vivem jogando bomba aqui entendeu? quando tem essa época, ó, tudo escrito em árabe aí também aliás, aqui tá em hebraico, ali tá em árabe, lá tá em inglês entendeu? ali também, árabe árabe hebraico, inglês então, quer dizer, pô, dá pra vocês verem, então que isso aqui não é um país só de judeu então não acredito em mentira não acredito em mentira e é só isso que eu queria dizer tá? então vamos continuar o vídeo aí mas é só pra mostrar pra vocês que é mentira que Israel só tem judeu e pros judeus se você pensa que Israel só tem judeu não venha pra cá, porque você vai ter uma decepção tá? então é isso aí vamos voltando aqui, o trajeto aqui farabão e... essa cidade aqui é um pouco bagunçada porque justamente pela nossa cidade mais árabe então então ela é uma cidade meio bagunçada mesmo mas é isso aí tá? então vamos continuar o vídeo e não sei em que vídeo que eu vou encaixar isso aqui mas só queria mostrar isso aqui pra vocês mas eu vou gravar mais coisa tá? é... mas antes que alguém pense que eu não tô em Israel olha a placa do carro ali, ó bandeira de Israel IEL tá? é... é... porque isso aqui, ó bandeira de Israel IEL então só pra mostrar pra vocês, ó escrito tudo em árabe aqui, ó tudo em árabe falou, galera então é isso então daqui a pouco a gente fala na continuação desse na verdade eu tô perto aqui da igreja da Anunciação, tá? então olhando até uma gringaiada lá que deve estar descendo de lá agora vocês devem estar lendo um monte de boné amarelo então ali é a igreja da Anunciação né? que é totalmente católica cristã, sei lá que fica ali pra cima ali ali dá um pedaço dela ali, ó tá? então tá aí, ó tá? então é isso então, beleza vamos continuar o vídeo agora e não sei de que parte não sei em qual vídeo vai encaixar isso aqui mas só queria mostrar pra vocês que Israel não tem só judeu não, tá? tem árabe pra cacete aqui então, galera estamos aqui, ó é, chegando aqui perto da igreja da Anunciação isso aqui é um caminhozinho aqui tem sentimos um papagaio doido ali falando tá? então deixa eu mostrar pra vocês lembrando, isso aqui é Nazaré e essa aqui é a entrada da igreja da Anunciação não vou entrar agora, não mas depois quando eu for entrar eu vou gravar um vídeo pra vocês vou ver uma parada ali na frente pra quem quer saber a entrada é essa aqui e a igreja é aquela ali ou catedral, né? tá aí, ó na verdade ali é a saída ali é a entrada e daqui a pouco a gente posta lá dentro tá? que eu vou ver uma parada ali na frente vou só ter essa esquininha aqui pra mostrar pra vocês você sempre vê isso aqui, né? então vamos olhar a parte escondida que ninguém mostra tá aí, ó a realidade já é nem isso aí, ó tá? olha os gringos aí tem um bagulho doido aqui a gente vai tentar ver o que é isso tá ali um carro doido aí também pegou fogo na loja pegou fogo aí galera pegou fogo na loja aí pra dentro aí aí eu tirando as paradas da queimada isso ninguém mostra também a gente mostra tá? então é isso é tá aí a igreja de anunciação pra vocês e olha a gringada toda ainda ali, ó tá? daqui a pouco a gente continue o vídeo, então valeu tchau tchau